Galera, tô com o Renegade aqui, um 2018, salvo eu, letra K no vidro, ele tá com um problema, a gente fizemos aqui, junta do cabeçote, beleza? Na junta, é, a gente vai mostrar aí pra vocês aí, uma coisa interessante, né? A gente vai, eu vou mostrar pra vocês aí, a gente removeu tudo e fomos soltar os parafusos do cabeçote, olha o tamanho da chave, a gente usou uma catraquinha, né? Pequena pra fazer a remoção dos parafusos, você vê que os parafusos faltou o aperto, qual o motivo, se na hora da montagem, de fabricação, enfim, deu algum problema, vamos citar um exemplo, não sabemos dizer certinho, mas a questão é, houve problema com a junta do cabeçote, por conta de falta de aperto do cabeçote, beleza galera? É isso aí, bora lá, bora lá, acompanha, acompanha nós aí, não vai ser uma montação toda detalhada, detalhezinho, detalhezinho não, Mas aí o foco aí, mostrar alguns detalhes, alguns pontos, o carro desmontado e, beleza? E passar pra vocês aí, tá bom? Galera, agora vai soltar o cabeçote, vamos ver o que vocês falam aí, olha lá, soltou uma chavinha dessa aqui, faltou, isso é esforço ainda, galera, ó, vamos ver se é, Nossa! Acho que faltou tutando no robô lá na hora de apertar, galera, mas é isso aí, vai seguir aqui, depois que tirar fora o cabeçote, a gente vai dar uma olhada na parte inferior, beleza galera? Cara, o cabeçote aí, vocês viram aí, tava, tava solto, né? Depois vocês vão ver o torque como que é, aparentemente, ó, queimou todos os pontos aqui por falta de, de aperto, né? Tá aí a condição aí do cabeçote, nada de outro mundo aqui, tem nada de, de outro mundo galera, aqui a junta, tá? Olha aí, ó, a junta onde rompeu aí, né? Vocês viram aí, ó, o corte dela aí, né? Tanto aí como já começou aqui, todos eles, né? Todo centro, né? Todo centro da junta ficou comprometido, ou seja, né? Então realmente houve uma falha, né? Num aperto do cabeçote, beleza? Tá aí desmontado, né? O cilindrinho aí, pra tirar o cabeçote desse carro aqui Porque ele é uma polia de comando variável, né? Vem aqui galera, ó, polia, ela é o parafuso todo, né? Pra soltar ela Você precisa desmontar aí Precisa tirar a tampa também, né? A tampa frontal dela aí já é a bomba de óleo aí, pelo que mostra aí, tá? Olha lá, tudo desmontado Pra gente montar tudo de novo aí, tranquilo Mas é isso aí, né? Olha os correntes aí Que é isso aí E vida que segue, né galera? Provenciar as peças, mas compartilhar com vocês isso aí Talvez se eu mostrar de novo aí Quando vem a passe do Fácil Vão ver a junta dos cabeçote aí Pra gente se enquadrar, belezinha aí Beleza, galera? Olha aí galera, tá tomando forma aqui Chegou o cabeçote, né? Já colocou a junta aí, belezinha Já Torqueou aí, já montou a parte da A corrente aí também, né? Tudo certinho aí E vai Tomando forma aí Ah, o carro, né? Cavaletinho aqui, o original Tá? Então é isso aí A junta também foi colocada a original Beleza, galera? Então tá tomando forma A frente lá já foi Montada aqui pra você tirar Você precisa tirar essa tampa aí Montada certinho aí Beleza É isso aí, galera Tomando forma, jóia Tchau, Renegade Boa De brinde eu vou deixar pra vocês aí, ó Aí em cima, ó Esse aí é as etapas de aperto Pra este motor aqui Beleza? Só dar um pausa aí Que vocês Dê certinho aí Beleza, galera? E vamos seguir Depois a gente volta com ele funcionando aqui Porque aqui é sem segredo o restante É só montar e Deixar ele funcionando Mas o bastante do foco do O foco do vídeo mesmo É mostrar pra vocês aí O problema, né? Que chegou Com a metragem baixa 20km E o carro com Os parafusos soltos Vocês viram ali? Pra soltar na própria Cateca A gente soltou os parafusos, né? Vocês viram o torque Que ele recebe aí No coisa No cabeçote Beleza, galera? Vamos lá Que esse aqui Quem tá montando é o cunhado Esse nem eu tô montando não Cunhado que tá montando Beleza, galera? Galera Pra gente finalizar aí O Renegate aqui Tá? A gente já montou ele Já liberou pro cliente Pera aí, galera A gente já montou o carro Já funcionou aí Já fez aí Todo o procedimento Vocês acompanharam aí Olha o flá Da joia aí Filézinho Tá? Como deve ser aí Então vocês viram aí O procedimento que a gente fez Né? Aqui, galera Pra arrancar O cabeçote Com a polia variável Se faz necessário Você arrancar a parte de baixo Lá Da bomba de óleo Porque senão Não sai a corrente, tá? Mas aí Pra quem vai fazer a primeira vez Um serviço desse, galera É tranquilo Nada de outro mundo não Tá? É um serviço bacana Um serviço tranquilo Entendeu? Vamos dizer assim Aqui Vocês viram no começo aí Como foi aí Pra remover A Soltar o cabeçote Uma chavinha pequena, né? Conseguiu se soltar Os parafusos Então eu não sei Qual foi o procedimento O que aconteceu O porquê Que Veio aí com essa junta aí Com cabeçote Com os parafusos Com falta de aperto Deixa eu baixar aqui É um carro aí Com 20 km aí Com um procedimento desse Mas fez Montou tudo O finalzinho Tudo belezinha Ficou top de linha Eu não potei Passa a passo Detalhes por detalhes Porque o foco do vídeo Foi mostrar pra vocês aí A origem Às vezes você tá com Renegate aí Começando a dar falha Começando partida Muito prolongada Às vezes consumo de água Ah, mas é Dá uma observada Nesse detalhe aí Que eu quis compartilhar Com vocês aí também E vocês viram Aí atrás Que eu deixei pra vocês Aí o torque Dos parafusos Qual é o torque É angular É um torque Bem puxado Na questão do carro Mas é isso aí Beleza galera Gostaram do vídeo? Deixa o seu joinha Gostou mais ainda Se inscreva no canal Ativa o sininho Pra receber o vídeo Quando te postar Na descrição desse vídeo Tem e-mail Endereço Tudo certinho Da oficina A respeito de valores Assim executados Serviços aqui na oficina A gente não gosta De comentar aqui Nos comentários Tem um e-mail Certinho Manda lá E a gente passa E combina tudo Certinho Tá beleza galera? Futuramente aí A gente vai deixar Um WhatsApp aí Pra galera Entrar em contato Com a gente Beleza? Forte abraço Fui